Vem na maldade, com maldade, chega e foge com mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com maldade, chega e encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem, vem, vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir Ir Não sou de fazer muita pressão Não sou de fazer muita pressão